Fala galera, tudo certo? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui pra mais um vídeo, galera. Estou aqui, ó, frente à Baía de Cascais e vou mostrar pra vocês um pouco mais das ruas aqui, das construções, das vielas. Aqui atrás a gente tem a câmera de Cascais, tá? Aqui pra cima a avenida a gente tem a Cidadela, eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Eu vou subir aqui, vocês vão ver, me acompanhar no caminho. Vou mostrar várias vielinhas aqui, várias ruas e espero que vocês gostem do passeio aí. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui a região. Ó, aqui vocês estão vendo que essa avenida passam vários ônibus. O pessoal perguntou pra mim, Bruno, eu vejo vocês sempre andando, vejo as pessoas andando, mas não vi muitos ônibus. Tem ônibus, tem, mas não é, claro, não é toda hora, tem muitos, né? Mas sempre passa aqui, agora há pouco passaram dois, três seguidos, tá? Sempre tem ônibus passando. Aqui não tem bonde, tá? Em Cascais. Olha só, aqui tem uma, uma vielinha aí, ó. Aqui é a pizzaria. Não tem muitos ônibus, né? Eu já peguei alguns, algumas vezes, peguei pro shopping já. Ah, pagamos 1,10 no Giro, né? Aqui tem um ônibus que se chama Giro. Olha só que beleza. Mais velhinhas, né? Mais duas. Olha, a gente tem a praia ali embaixo. Ó, aqui é uma região bem gostosa, hein, pra se morar, cara. Tem uns apartamentos bem iguais. Olha só aqui, que bacana. Olha essa construção, cara. Olha só aqui, parece que é uma escola, pra vocês virem. Agora vamos, vamos descer aqui. Vocês vão conhecendo aqui as velhinhas, cara. Essa rua aqui, acho que nem passei ainda. Talvez a primeira vez que eu passe aqui, não sei. Vamos lá. Aqui tem outra viela, nós vamos entrar e descer ali, vocês vão ver. Aqui tem secretaria de teatro. Aqui outra velhinha, ó. Cara, aqui são todos, tudo de velhinha, né? Fala toda hora repetido, velhinha, velhinha. Mas aqui só tem velhinha. Aqui é um apartamento já mais novo, ó. Bonito, por sinal. Aqui, ó. Teatro Gil Vicente. Um teatro. Teatro Gil Vicente. E, será que tem espetáculo atualmente? Tem sim, ó. Aqui, ó. Verdade, ó. Aqui, ó. Os espetáculos aqui. Então, bacana. Olha aqui a entrada. E temos a entrada do teatro. Bacana, né? Bom, vamos continuar. Galera, é importante vocês passarem o feedback. Sempre. Olha só, galinha. Galera, sempre comentem. Por favor, passem o feedback aí que vocês acham dos vídeos. O like de vocês também é importante. Deixa um like também. É uma prova de que vocês curtiram o vídeo, que vocês apoiam o meu trabalho. Curtem os vídeos que eu trago. Então, me ajuda muito e incentiva a continuar trazendo conteúdo. Olha só. Cara, olha aqui. Passa um carro só, praticamente. E, mesmo assim, tem uns carros, ó. Inclusive, estacionados. Eles param aqui mesmo. Bom, vamos lá. Agora vocês vão ver aqui. Tem um pouco da minha visão. A visão que eu estou tendo, né? Olha só. Tem bastante coisa do prédio antigo, né? Ó, as roupas, né? A galera pergunta. Roupas penduradas, né? Aqui a gente tem, ó. Uma casa abandonada. Casinha construção abandonada, construções mais novas, mais atuais. Vamos lá. Aqui tem um restaurante. Revelinha. Restaurante. Eu vi como é estreito aqui, né? Então a galera pergunta. O pessoal pendura, assim, que é típico, né? Pendura as roupas. Aqui tem até um varal pendurado. Eu tenho sorte de ter uma área de serviço, então. Uma varanda grande. Pra mim é tranquilo. Ó, viu? Esse carro aqui é smart ainda. Pequenininho. Mas sobrou espaço pra andar, ó. Então a galera estaciona aqui mesmo, ó. Deve ter uma saída lá, né? Se aquele cara precisar sair. Olha a roupa ali pendurada. Que a gente tem na frente também. Mas, você vê que é bem estreito. Mesmo assim a galera para na rua. Sem problema algum. Com a minha visão agora. Aqui já é um pouco mais larga a rua. Olha o tema que tanga, parece. Aqui é um prédio, ó, não sei se são salas comerciais. Desce aqui. Mais um pouco da minha visão. Aqui é um prédio. Aqui é um prédio comercial. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Vou dar uma volta aqui agora. É isso, galera. Vocês estão me acompanhando aí. A ideia é continuar trazendo esses vídeos. Alguns comentando, abordando alguns assuntos. Outros não. Então pode ter vídeo que tenha mais um bate-papo. Falando mais algumas coisas diferentes. Outros mostrando. Umas ruas mostrando todos os lugares também. Nem sempre vai ter, nossa, grandes assuntos. Muitas vezes eu só caminhar e vocês vão acompanhar. Mas a ideia é sempre ir batendo papo com vocês. Mostrando lugares diferentes. E assim vocês vão conhecendo um pouco melhor toda a região, né? A igreja, né? E é uma região muito bonita. Eu mostrei pra vocês em um outro vídeo. Chovendo à noite ali. Eu vim até aqui essa parte mais ou menos. Olha só a tranquilidade. As pessoas caminhando, sem problema algum. Tô aqui despreocupado. Se você vai ser roubado. Se vão te atacar. Então, meu. Até pra só com toda a tranquilidade de você sacar dinheiro e tudo mais. Olha só que legal, galera. Que bonito aqui. Olha só que coisa linda. Ali tem casas, ó. Aqui é a igreja. Olha só que tranquilidade. Realmente. Cara, que delícia. Que delícia. Vou fazer o seguinte. Vou continuar com os vídeos. Continuar com esses passeios, com essas caminhadas. Vocês vão acompanhar Tudo que eu for trazendo aqui Mostrando as vielas, mostrando as ruas Eu quero continuar, vou abordar outros assuntos também Então é importante que vocês deixem um like Deixem um feedback aí Pra dizer o que vocês acharam Se vocês curtiram esse vídeo, né Também outras ideias de assuntos a abordar Coisas que vocês queiram ver Pode perguntar, deixar sua pergunta Eu vou tentar trazer em vídeo Vou tentar abordar esse assunto com vocês Então participem É importante que vocês participem E deixem um like aí, galera Participem Apoiando o conteúdo do canal Comenta o que vocês acham Dos vídeos que eu faço no dia a dia E se você é novo no canal Inscreva-se Tem que ter uma playlist com outros vídeos Pra você poder acompanhar Outro material Tudo que eu trago aqui no canal E sugestões também Pautas pra próximos vídeos, tá Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Tá muito bacana Tô me divertindo pra caramba Trazer esse material Algo que vocês pedem Ou que vocês estão curtindo Estão dando feedback positivo Então eu vou continuar assim Vou tentar mostrar outras regiões Outros lugares Tentar também abordar Outros assuntos Assuntos diferentes também Mas galera Muito obrigado Vocês que me acompanham Comentem o que vocês acharam também Do novo visual Da introdução com o logo Dessa mudança Dessa nova temporada Para o canal Beleza Então é mais vlogs Mais dia a dia Espero que vocês tenham curtido Até o próximo Hoje estou aqui Valeu Até mais E tchau tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto